Esse é o aquecimento Esse é o aquecimento Olha pra trás, perce Olha pra trás, sobe Olha pra trás, perce Olha pra trás, sobe Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Esse é o aquecimento Bola, rebola, rebola Fica de quadro no quadradinho Fica de quatro 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 no quadradinho Olha só como ela faz Oh! Procurso 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 Vá, para tudo Paredão dos cria tá em outro patamar Valeu! Quando solto os fãd seventeen Quando solto os fãdjis Senta, 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 senta! Senta, menina e prende vai Senta com as tuas amigas Senta, menina e prende vai Rebola com as tuas amigas Senta menino e prende, vai Senta com as tuas amigas É bola com as tuas amigas Senta com as tuas amigas É bola com as tuas amigas Senta com as tuas amigas Senta com as tuas amigas Esse é o aquecimento Esse é o aquecimento Olha pra trás, perse, olha pra trás Sobe, sobe Olha pra trás, perse, olha pra trás Sobe, sobe Rebola, 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 rebola Esse é o aquecimento Fica de quatro no quadradinho 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 Olha só como ela faz Fica de quatro no quadradinho Fica de quatro no quadradinho Fica de quatro no quadradinho Senta com as tuas amigas